O que é que aconteceu? Temos uma oportunidade para encurtar distâncias, mas que serenamente teremos que também confiar e acreditar, porque eu estive com os jogadores e quando há esta resposta na construção de uma equipa que queremos ser e lutar e ser campeã, estes momentos também têm que ser potenciados, têm que ser valorizados por mim. E serenamente digo que estamos menos um jogo, menos uma oportunidade, mas que estamos até ao fim na luta porque acreditamos e confiamos em nós e no nosso trabalho.